aí o muro da dona neném já concluindo aí né na segunda a gente acompanhou a máquina fazendo a limpeza na terça-feira o pessoal já trabalhando agora concluindo na quarta-feira né hoje é dia 9 de março 2022 já concluindo a obra aí mostrar para vocês aí aí a prefeitura trabalhando né o pessoal aqui já fazendo a obra já terminando valeu turma um forte abraço a todos